De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a previsão é de céu claro com algumas nuvens e não há possibilidade de chuvas em nenhuma região do estado de Minas Gerais. Vamos agora conferir como ficam as temperaturas ao longo do dia de hoje, de acordo com o clima-tempo aqui em Paracatu e cidades da nossa região. A previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de maio em Paracatu, será de sol o dia todo, sem nuvens do céu. Noite de tempo aberto, mas ainda sem nuvens. Paracatu e Vazante, mínima de 16 e máxima de 30. João Pinheiro, mínima de 15 e máxima de 29 graus. Unai, mínima de 17 e máxima de 31. E em Guardamor, mínima de 16 e máxima de 31 graus.